Lá em casa, minha família é bem grande. Tem o papai e a mamãe que cuidam de mim. O irmão mais velho que ama esportes. O caçulinho que é o levo da casa. E o tio Pedro sempre é animado. O vovô e a vovó sempre aparecem por lá. Até que o tédio faz a maior festa. Lá em casa, temos um novo amigo, sabe? Que nos fala todo dia sobre esperança. E sobre Jesus. Que está tão presente na nossa vida, que já faz parte da família. Deixa ele entrar na sua família também.